O fim de semana em Governador Valadares foi de oportunidade para os valadarenses que moram em algum bairro da região da Ibituruna. É que foi realizado um mutirão de empregos. Jovens e veteranos em alguma profissão foram em busca de vagas. Põe na tela. É a primeira vez que o mutirão de empregos é realizado na região da Ibituruna. Um público de todas as idades veio em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. É o caso do João Pedro, de 16 anos, que nunca teve a carteira assinada. De fato, é mais oportunidades em um local só. Então, eu pretendo sair empregado, se Deus quiser, mas se não der também, eu estou pronto para outro. O primeiro mutirão de empregos do ano foi realizado em uma escola estadual do bairro Veracruz. Quem participou pôde não apenas deixar currículo em mais de uma das bancas de empresas, como também fazer a primeira entrevista. Uma oferta de mais de 400 vagas, mais ou menos 20 empresas parceiras, que estão sempre com a gente. Desde o ano passado, o mutirão tem sido itinerante, realizado em vários pontos da cidade. A nossa intenção de fazer o mutirão itinerante é de aproximar o mutirão das pessoas. Então, a gente faz o primeiro do ano na região da Niterói-Valadarense, que é uma junção de vários bairros grandes, então, para a gente atender a população de uma melhor forma possível. A Raíssa mora no bairro Jardim P. Ela veio em busca do primeiro emprego e disse que o mutirão na região em que mora torna mais fácil e acessível a busca por uma vaga no mercado de trabalho. Porque tem várias empresas que têm recursos melhores para estar ajudando mais. E isso foi uma oportunidade muito boa, porque tem mais oportunidade de conversar mais com eles, não só entregar o currículo, sabe? Minas Gerais abriu mais de 13 mil novos postos de trabalho em janeiro, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. Foram mais de 220 mil admissões. O setor industrial foi o que puxou o maior crescimento, seguido pelos setores de serviços, construção e agropecuária. E se engana quem pensa que o mutirão é só para os mais jovens. Olha aí o seu Pedro, pedreiro veterano, buscando uma nova oportunidade para reconstruir. Todas as vezes que surgir essas oportunidades de um mutirão de trabalho, né, para ajudar as pessoas, e rapaz, vai ser muito bom demais, moço. Vai ser muito bom. E eu fiz a minha ali, e eu creio que, diante de Jesus, eu já recebi a minha vitória. Uma universidade da cidade aproveitou o evento não só para as vagas de emprego, mas para oferecer fontes de conhecimento por meio da doação de livros. Como esses livros acabam sobrando no nosso polo, porque o aluno não vai buscar, porque realmente vai formando ali um número maior, a gente pode retornar isso à nossa instituição, à nossa sede, que é em Curitiba, mas a gente prefere deixá-los aqui e fazer a doação. Porque aí é uma forma da pessoa ter contato com o universo, conhecer as oportunidades que ela tem de capacitação, e também entender que para se colocar no mercado, no caso, primeiro emprego, ou para se reposicionar no mercado, para quem está buscando uma nova oportunidade, se capacitar a ter habilidades é importante. Então é uma forma que a gente encontra de mostrá-los que, olha, tem conhecimento disponível e é importante se capacitar a desenvolver competências e habilidades. Quem perdeu o mutirão pode ficar tranquilo. A Prefeitura oferece um banco de empregos online, em que é possível cadastrar o currículo e tentar uma oportunidade. A gente tem o site hoje do Banco de Empregos, que é bancodeempregos.valadares.umg.gov.br, que a gente publica também toda semana as vagas existentes na cidade. Então é só você entrar, se cadastrar, lá vai ter vagas ofertadas, você pode olhar a vaga que tem o seu perfil e cadastrar seu currículo lá. Esse currículo já vai direto para a empresa, a empresa analisa seu perfil e marca então com você uma entrevista para você começar a trabalhar. Então, só repetindo o endereço online para quem se interessou em cadastrar o currículo, bancodeempregos.valadares.umg.gov.br, Banco de Empregos, tudo junto, viu? Oi? É um site, é um site, não é e-mail, é um site. bancodeempregos.valadares.mg.gov.br. O Vitor vai colocar aí para a gente de novo? Pode ser ainda hoje, Vitor Gleis? Pode ser ainda hoje? Ah, colocou. bancodeempregos.valadares.umg.gov.br. Obrigado, Vitor!